Vamos fazer uma tintura de melissa, lípia alba, alguns chamam ela de ponta livre, outros chamam ela de erva de cidreira de folha, é a melissa, tá? O que você precisa? Você precisa primeiro de uma planta de qualidade, tá vendo? Aqui é somente folhas, tá vendo? Perfeito, um cheiro maravilhoso, a coloração, olha pra você ver, a coloração perfeita, sem galho, sem madeira, isso sim, é uma planta de qualidade. Você precisa de um pote de vidro com a etiqueta e o nome da planta e a data. Por que precisamos da data? Porque nós vamos pôr aqui álcool de cereais 70 e vamos deixar 10 dias num armário, num lugar escuro, num armário, numa pia, longe da luz, tem que ser abrigado da luz, tá? Você precisa então de uma planta de qualidade, um pote de vidro com uma etiqueta com o nome da planta e a data e você precisa de álcool de cereais 70. O álcool que nós estamos utilizando é esse álcool aqui, ó, é o álcool 96, álcool de cereais. Mas como é que você vai fazer o álcool 96 se tornar um álcool 70? Você vai colocar na sua vasilha, uma vasilha que caiba mais de um litro, tá? Você coloca 740 ml de álcool de cereais 96 e 260 ml de água mineral. Aí você vai ter um litro de álcool 70. Você tendo um litro de álcool 70, você tendo já o teu vidro com a planta, você coloca a planta aqui dentro, você acarca, ela acomoda para caber o máximo de planta que você conseguir, tá bom? E o que você vai fazer então agora? Agora você vai colocar o álcool de cereais até cobrir a planta. Então nós precisamos cobrir essa planta aqui, essa daqui é a melissa. E vamos cobrir, ó, estamos cobrindo. Aí, ó, vamos esperar agora o ar sair. Pronto, ó, cobrimos a planta com álcool de cereais. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tampar e vou colocar ela no armário, no lugar escuro, abrigado da luz. Vou deixar 10 dias e depois nós vamos filtrar. Eu vou tampar ela e vou mostrar para vocês como é que nós fazemos a filtragem. Olha só, tá aqui, né, a nossa planta. Se você precisa de planta de qualidade e não encontra, se você não tem aí plantado, se você quiser comprar com a gente, é só você falar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo, ou ainda ir na descrição do vídeo que vai ter um link da nossa loja, tá bom? Se você quiser se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais e até mesmo se tornar um terapeuta em plantas medicinais, nós estamos promovendo um curso, um curso muito bom, muito barato, menos de R$300,00 no dia de hoje, está em promoção. Você vai conseguir fazer um curso e esse curso pode te levar até mesmo a ser um terapeuta, é só você dar sequência nele. Você vai aprender realmente a como tratar a sua família e a sua saúde com plantas medicinais. Vai lá, conheça o curso, tá bom? Muito simples e muito fácil. O que vamos fazer então? Agora vamos considerar que já passou 10 dias, né, e essa planta aqui vai estar, essa tintura aqui vai estar bem verde, um verde bem gostoso, bem buriço, cheiroso essa planta. Você vai pegar a sua planta e vai passar em uma peneira primeiro, vai tirar a parte mais sólida aqui, a parte mais grosseira e o restante vai cair aqui nesse filtro de café, está vendo? É um filtro de café. Aí o que vai acontecer? Vai passar pelo filtro aqui e vai cair aqui embaixo uma tintura filtrada, já é a tintura realmente. Dependendo da planta é a cor que fica. Umas ficam bem amarelas, o açafrão fica bem amarelo, amarelo intenso, erva baleira, melissa, fica bem verde, o açafrão fica meio azulado, aí o botão fica meio azulado, depende da planta que você utilizar, é a cor que ela vai ficar. Depois que você filtrou, você precisa colocar em uma garrafa de vidro, âmbar, uma garrafa escura, tá? Nós estamos aqui com a etiqueta, veja que a etiqueta é do Rubim, é porque eu já fiz um vídeo agora há pouquinho, estou utilizando a mesma embalagem, tá? Mas você vai colocar o nome da planta que você está utilizando, e nesse caso aqui é a melissa, né? Nós estamos fazendo a tintura de melissa, então colocamos o nome da melissa e a data. Por que colocar a data? Porque essa tintura tem a validade de um ano, e pela data você vai saber, se passar um ano e você não utilizou toda ela, você pode descartar, né? E você está guardado no teu armário, e agora você precisa, você está com um momento de estresse, está com dor de cabeça, ou você está com um período de gripe, resfriado e quer utilizar a melissa para o seu tratamento, o que você faz? Você vai ter que pegar a tintura que está no teu vidro e colocar no conta-gotas. Você pode utilizar um conta-gotas assim, que é branco-leite, não pode ser transparente, ou ainda um conta-gotas de vidro. Fica a seu critério e a sua preferência, tá? Muitos profissionais dizem que o vidro é melhor, mas eu tenho utilizado esse daqui, porque ele não quebra, né? E é mais barato, e tem funcionado do mesmo jeito. O que você vai fazer? Coloca no teu potinho aqui, coloca uma etiquetinha para saber qual é a planta que você está utilizando, e você vai utilizar entre 20 e 40 gotas da melissa, 3, 4 vezes por dia. E cada vez que você utilizar, você vai pingar num copo de água, tá bom? Pinga num copo de água, meia copo de água e toma 3, 4 vezes por dia. Vai depender do que você está, qual o tratamento que você está propondo fazer, né? E uma coisa que você tem que ter atenção é que a melissa é uma planta calmante. Ela é ansiolítica, ela calma. Então, ela pode trazer um pouco de sono. Então, cuidado com a dosagem. Dependendo do trabalho que você faz, ela pode dar sono, tá bom? Mas depende da pessoa. Tem pessoa que realmente precisa dar uma acalmada, não tem problema. Se for uma pessoa que nem eu, que já é calma, que é tranquila, que já tem uma vida em paz, talvez se usar a dosagem de 40 gotas, 3 vezes por dia, talvez vai me dar sono, né? Depende da pessoa. Então, apenas fique atento a isso, tá bom? Não exagere na dosagem, porque ela também pode ter um efeito ao contrário. Se você usar a dosagem certa, ela pode tratar a dor de cabeça, mas se você exagerar, ela pode causar dor de cabeça também. Então, fique atento, tá? Vamos utilizar nas dosagens recomendadas. De 20, no máximo 40 gotas, 3 vezes por dia, até 4, dependendo do problema de saúde. Então, é isso, pessoal. Se você quiser fazer o curso de fitoterapia, vai ter um link na descrição do vídeo. Vai estar nos comentários também. Se você quiser comprar planta com a gente, é só você conversar com a Larissa. Se você pretende e tem dificuldade em fazer tintura porque não encontra álcool de cereais, eu vou deixar o link na loja da Shopee para você comprar álcool de cereais na Shopee. É onde eu compro. É mais barato. E pelo menos é certeza que você vai encontrar. Tá bom? Eu quero pedir para você, ore a Deus por mim, ore a Deus pela Larissa, pela Nenê, pela Esther. Ore a Deus pela minha esposa. Ore a Deus por esse projeto. E não se esqueça que eu vou estar orando para vocês também todos os dias. Use plantas medicinais porque elas irão te surpreender.